Oração a São João Maria Vianney Ó Deus misericordioso, que fizestes de São João Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral, tornando a comunidade de Ars verdadeiramente cristã. Dai a toda a vossa igreja ministros zelosos e piedosos, capazes de propagar a doutrina cristã com fé e coragem. Fazei que a seu exemplo possa a igreja apresentar as comunidades, modemos e guias seguros, que orientem e conduzam a todos no verdadeiro caminho do bem e da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós.